Quem dera ganhar um pouco mais, viajar pra Paris Passei o bê, monta o bê, conheci a torre enfim Quem dera ter um pouco mais, mais de sorte Ganhar na lotaria e poder eu curtir Mas o poço é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente E o país em que eu vivo estava reunindo a meu coração E o ideia também Quem dera ganhar um pouco mais, viajar pro Brasil Samba, pôe, surfa, pôe, conhecer o rio enfim Quem dera ir ao Rio Mas o poço é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente E o país em que eu vivo está lá em mim é muito baixo E o ideia também Todo mundo quer ser rico, rico A teu velho nada passa a teu próprio mendigo E indiscretismo Easy to Be in a money A home Oh, my dreams Will be real life Real life Real life Real life Real life Quem dera ganhar um pouco mais, contra o rio Que a nossa vida Rio Que a nossa vida Amando que a nossa vida Que a nossa vida Que a nossa vida Parece que o seu povo E o puto mozambicano Contra o artigo E o puto africano Mas o poço é pequeno Para tanta coisa que eu tenho em mente E o país em que eu vivo Salário mínimo é muito baixo O índice de vida também Todo mundo quer ser Bricó, Bricó Até o velho lado abaixo Até o próprio mendigo O índice de vida é muito fácil Fazer o dinheiro Eu espero que os meus sonhos Vão ser realizados 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 Querem viver até Mulher Se te digo Todo mundo quer ser Bricó, Bricó Até o velho lado abaixo Até o próprio mendigo Se te digo O que é isso? 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 O que é isso?